Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e eu não sei nem o que dizer, cara. Essa lista, realmente, eu ainda tô com dificuldade, ela saiu tem, sei lá, 20, 30 minutos. Eu não faço ideia do que acabou de acontecer. Tudo bem que não era tão difícil de acontecer uma coisa dessas, inclusive eu até postei sobre isso essa semana, que eu tava muito curioso em saber como que a Konami ia resolver esse problema que o jogo se encontrava, onde os decks atuais, se você tentasse só ir pelas beiradas dele, né, por exemplo, botar a Harpa 1, esse tipo de coisa, eles iam ainda continuar sendo melhores que os decks antigos e os que estavam por vir. E eu tava curioso pra saber como que a Konami ia fazer. E agora ela tirou minha curiosidade, né, ela baniu todos os decks. Tipo assim, eu não sei até que ponto esses decks estão completamente mortos. Sinceramente, eu vou tentar não dar muitas previsões, porque eu realmente não faço a menor ideia, porque aconteceram muitas mudanças grandes ao mesmo tempo. Então é muito difícil se você pegar uma previsão. Você pode falar coisas óbvias, como só pegar e olhar pros decks que não foram hitados e considerar eles as únicas opções. Sei lá, Guru, AlterGaz, Spyro, sei lá. Essa é a previsão óbvia e boba de se fazer alguma coisa. Mas não é assim que funciona. Essas mudanças foram extremamente grandes. Eu acho que essa é a lista mais impactante no jogo de todos os tempos. A gente teve uma lista muito impactante, que é o que estão comparando agora, que foi de 2013. Que eu acho que teve até mais mudanças que essa. Mas eu não acredito que ela tenha sido tão impactante em relação a tudo que estava sendo usado. É porque naquela época era o Dragon Ruler. Então, bani o Dragon Ruler todo e tal. Mas assim, essa é muito mais impactante, eu acho. Muito mais. Então, porque pega múltiplos decks, pegam coisas... Enfim, eu não sei quem que fez essa lista, mas eu quero dar os parabéns, seja lá quem tenha feito isso. Pelo culhão de ter feito isso. E outra coisa, eu acho que a gente já pode oficializar que existem dois Yu-Gi-Oh's diferentes. Um que é jogado no Japão e um que é jogado aqui. Porque a diferença entre o Yu-Gi-Oh's lá e o daqui é assim... Eu acho que o Mundial perde até a lógica, mano. Sem sacanagem. Porque eu fico imaginando uma lista no Mundial, não vai ter nem deck pra usar. Porque as cartas estão completamente diferentes. Eu não sei nem qual o card pool do Mundial seria. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser revista. Porque os jogos são completamente diferentes mesmo. E... Estranho, mano. Estranho. Não quando eu quero o Mundial, eu quero, obviamente. Mas... É um torneio que não tem nenhuma relevância pra ninguém. Assim, a não ser pra quem jogue. Mas pro jogo em si, não tem. Não é nem o formato OCG, nem o formato TCG. Nem próximo de nenhum dos dois. Antigamente era próximo de alguém, pelo menos. Porque as listas não eram tão distantes. Mas agora as listas são completamente diferentes. Mas assim, numa distância que eu nunca vi antes. Então... Vamos lá, né? Começar por partes aqui. Baniu a harpa. Eu acho que essa era a carta que se você quisesse machucar o Orkust é uma das cartas que mais machuca. Ainda assim, não acredito que o Orkust tenha acabado. De novo, porque... É muito... Foi muita coisa que aconteceu mesmo. Óbvio, se você bane a harpa e não mexe mais em nada, o Orkust cai muito. Mas se você bane a harpa, bane metade dos outros decks inteiro também. E eu sinto... Cara, eu tô falando coisa aqui que eu não tenho nem certeza. Vai, essa é a primeira impressão, né? Mas... Que talvez tenha sido o deck dos principais que sentiu menos. Entre o Salamangrete, o Orkust, o Thunder e o Sky. Vai, eu acho que esse daqui é o que sentiu menos considerando o lançamento daquele bicho novo lá. Que vai lançar daqui o Orkust novo lá, né? Porque você pelo menos tem mais um Starter também, mais uma cartucuste. Mas assim, dói. Dói bastante. Dói bastante. O fato de você não ter mexido em Jinguiriço, nem Galatea. Você ainda meio que consegue lupar a Nightmare e o Skeleton e a Wand. Assim, não é horrível. Não é horrível. De novo, não sei como isso vai se relacionar com as coisas que tu vai lançar. Com as coisas que já existem. Enfim, extremamente complicado. Nenhuma previsão de ninguém vai ser certa agora. Porque foram muitas mudanças. Muitas mudanças. Então assim, o que eu dá pra dizer é que o deck não tá completamente inviável. Colossos Banido. Essa eu acho que machucou muito. Muito, 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 muito. Todo mundo... O Thunder Dragon puro já não era um deck tão bom agora. Assim, é um deck bom. Nota 7 aí, vai. Não era o melhor deck. Ele é um deck que tinha outros decks que faziam a mesma coisa parecida, só que pior. Por exemplo, eu acho que o Sala fazia uma coisa muito parecida com o Thunder Dragon. Mas melhor. É um deck que meio que era uma Stanzada ali. Você dava Stanz com Hand Trap. Só que o deck era muito mais suscetível pra... Enfim, diversas coisas. E agora você perdeu o Colossus. Puta que pariu, mano. Acho estranho, hein? Pra caralho. Eu acho que o Thunder Dragon puro... Acho que não existe um Thunder Dragon misturado também. Porque a mistura do Thunder Dragon nos outros decks... Em outros decks era quase que por causa do Colossus. Tudo bem. Era o que se for do Colossus. Que é uma puta carta retardada. Porque a carta que diz não pra uma mecânica... Eu já cansei de falar isso. Que isso é o tipo de coisa que não devia existir no jogo. E porra... Ótimo. Que eles tenham diminuído muito. Assim, eu acho que a Konami tá fazendo um ótimo trabalho. Recentemente. No design de carta e nas banhichas. É... Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eles conseguiram finalmente identificar quais são as questões. Os problemas. E o Colossus, obviamente... É um desses problemas. O design do Colossus, né? E assim, eu acho que o Thunder ficou esquisitíssimo. Eu acho que ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Eu posso ter errado, mas assim... Acho que eu não tô, não. Só o Titan não carrega, não. Muito difícil. Banir, caralho. Banir... Não, essa lista, não sei se foi assim com vocês. Mas cada vez que eu lia a lista, eu descobri uma carta nova. Você focava num troço, você não lia os outros direitos. E depois você lia e fala... Caralho, baneu o Electrumite também. Foi isso que aconteceu. E acabou de acontecer de novo. Baneu o Electrumite. Essa lista, ela teve... O que que aconteceu? O Yu-Gi-Oh! Como que você faz pra lançar nossos produtos? Você tem que lançar coisas melhores que as anteriores. É muito difícil você, como designer de carta, conseguir criar uma coisa no mesmo nível das anteriores. Quer dizer, é muito improvável. É até estaticamente improvável que você consiga pegar e criar uma outra carta no mesmo nível que entre na mesma frequência de uma coisa que já é anterior. Entendeu? Ou ela fica pior, ou ela fica melhor. É mais provável, né? Você conseguir acertar na mosca é muito mais difícil. Então, o que a Konami fez nessa lista, e o que ela tava com dificuldade de fazer, inclusive eu postei sobre isso outro dia, o que a Konami ia fazer, né? O que que ela fez com essa lista foi pegar os decks que estavam aqui em cima e jogá-los lá embaixo e pegar o que tava em volta dele ali e jogar embaixo também, pra não ter erro, entendeu? Eles pegaram o nível de poder do jogo e diminuiu bastante, pra ele conseguir, por isso que as pessoas chamam de reset, pra poder conseguir criar coisas novas e fazer produtos melhores do que os anteriores. Porque os anteriores, que eram essas cartas que a gente tava vendo aí no caso, não, elas não tinham como sair do meta, era muito difícil. Como que você tira o Sala do meta sem foder o Sala completamente? Como que você tira o Orkut, ou o Sky, enfim, todos esses decks sem... Ou você restringe oito cartas ou você bane alguma coisa. E eles decidiram, beleza, tá na hora de mudar. Então, é basicamente a rotação que aconteceu, né? Então, o Electromite era esse deck aí que tava ali no segundo escalão, né? Que é o Pendulo. E o Electromite, carta imprescindível pra esse deck. Realmente tomou um hit absurdamente grande. Absurdamente grande o Pendulo tomou. E eu não sei se o Pendulo sobrevive a isso não. Tipo assim, é óbvio que vão ter decks de Pendulo e combos de Pendulo, mas o Electromite basicamente, se você for parar pra pensar friamente, ele buscava qualquer carta Pendulo do seu deck. Qualquer uma, né? Ele jogava qualquer carta Pendulo, ele matava uma escala e pegava, se você quisesse, a carta que você jogou. Ainda comprava uma carta, se não perdia em economia de carta. Enfim, era uma puta carta, todos nós sabemos disso. E ele perder isso é muito ruim, porque você acaba atrapalhando você achar as peças pra poder fazer os combos, que normalmente é o que o Pendulo envolve combos, né? Então assim, um hit muito duro, muito duro no Pendulo. Aí, porra, baniram duas cartas que eu achei lindo terem banido. Aí, que é uma puta carta Mongoloide. Eu gosto muito do que a Conan tá fazendo. Eu estou realmente muito contente. Eu tô assimilando essa lista conforme eu tô vendo ela de novo, e com calma, analisando carta por carta. Eu já falei uma vez, num vídeo há muito tempo atrás, que uma das principais mecânicas nocivas pro jogo era uma carta de extra deck que fizesse um Special Summon. Que gerasse um Special Summon além. Uma carta de extra que gerasse um... Se você for ver, tem diversas cartas banidas, tipo o Summon Sorcerer. O Electromite é uma carta que eu já comentei que seria banida um dia e foi agora. Aí vem uma carta dessa, uma carta de extra deck que gera um Summon. Até dois, né? Porque ela pode buscar uma spell que gera um Summon, e quando ela sai, ela gera outro. Então, é o tipo de carta que gera atrocidade. E carta de extra que gera Special Summon sempre é problemático, sempre. Então, muito bom que eles tenham cada vez mais enxergando isso. E o ideal seria parar de fazer cartas nesse estilo, a não ser que elas fossem muito restritas a algum arquetipo. E só isso mesmo. Carta de extra deck, tipo assim, uma carta de main deck, fazer um Special Summon do seu deck, é muito menos nocivo do que uma carta de extra. Você consegue perceber a diferença? O Electromite, o Firewall, a Isolde, que ainda está valendo mais um dia. Cara, a Isolde está esperando alguma coisa. A gente pode ver aqui, ó. Cartas que... Olha todos os links banidos. Firewall, HP, Electromite, Goblin, Mermaid, Summon Sorcery, Bardish, só o Gamblerk não. Todos esses aqui são cartas de extra deck que geram Summons extra. Isso não é uma coincidência, entendeu? A gente tem diversas cartas de extra deck, links de preferência, que são as mais fáceis de se fazer, que são muito poderosos. A Polusa é muito forte, o Borreload é muito forte, o Borre Sword é muito forte. Mas por que eles não estão banidos? Porque a maneira com a qual eles interagem com o Yu-Gi-Oh! não é desse jeito. Esse jeito é o jeito que dá problema. É um padrão que eu percebi ao longo dos anos. E eu acho que a Konami está se tocando bastante tempo depois, mas enfim. Se você olhar os Exceeds também... Caralho, cadê o resto da lista? Num logo toda. Vamos ver se eu... Bom, qualquer coisa eu olho aqui na... Vou continuar por aqui. É, eu estava lá de Electromite. Então, o site caiu, não está muito lento. Nunca usou a lista inteira. Enfim, eu continuo por aqui, não tem problema. Então, a Ibe é uma carta, sim. Então, foi muito bom isso. Gostei bastante. O que mais? Tanda Colossus, Ibe e Tempeste. Assim, o Tempeste eu acho muito bom ter acontecido. Menos uma coisa que gera FTK. Porque ninguém dá Tempeste Magia que não seja sendo mal intencionado. O grande ponto é que, de novo, eu já falei isso milhões de vezes, mas é mais fácil não mexer na regra do que ficar banido toda a carta que dá burning. O fato de ser uma carta de extra deck que dá burning, obviamente, é um agravante. Então, muito bem o plano ter sido banido. Tempeste Magia que está sendo banido por causa disso, né? Mas eu preferiria que ele estivesse mudado na regra, de alguma maneira. Tipo, não pode dar mais 4 mil de um dano no primeiro turno, turno zero, né? Eu acho que isso seria facilmente resolvido. Ninguém se incomodaria e você não conseguiria da FTK nunca. Você não pode tirar mais 4 mil de vida do oponente no primeiro turno, pronto. Azatov, puta, graças a Deus, baniram essa carta. Enfim, essa lista é muito boa. Eu ainda estou nas banidas. Mas mudança extremamente válida, principalmente agora, com essa mudança na regra aí. Você pode fazer exige e tal, corpo a lugar. Então, já era problemático antes. O tipo de carta que fala não é muito ruim. O Azatov é uma carta que foi feita para ser sumonada de um jeito e você usa as ilhões de outro jeito, tudo menos o jeito normal de baixar ela para baixar ela. Então, Azatov é banido, eu acho muito bom. Estálio, esse aqui, machuca pessoalmente. Eu joguei muito de Sala, gosto muito do Sala. Eu acreditava que o Sala ia continuar sendo um deck por um simples fato de ser extremamente difícil de você mexer no Sala. E eles conseguiram mexer no Sala. E eu acho que eles mataram o Sala. Apesar da debug do A3, o Estálio, eu acho ele, assim, primordial para o Salaman Grid. Primordial. Inclusive, eu usava dois Estálios anteriormente. Eu acho que é uma mudança que eu não sei se tem volta, não. O Estálio, ele fazia duas coisas. Ele era uma puta carta de consistência, de novo. Uma carta que faz as peças do deck, diga-se de passagem, só um adendo. Mas era uma carta que fazia com que suas level 3 fossem cartas de consistência. Então você conseguia fazer com a combinação de dois level 3 e você transformava em combo, né? O combo de Sala. Por causa do Estálio. Agora imagina, o Spine Fox faz o quê, cara? Não faz porra nenhuma. E não só isso, cara. O que é muito subestimado é o fato do Estálio dar bounce em monstro, né? E esse efeito, assim, é a maneira com a qual o Salaman Grid lida com monstros do oponente. O Salaman Grid tem um grande defeito. Que ele não consegue matar os bichos do cara, mano. Os bichos do Sal são todos pequenos. Então a maneira com a qual você facilmente lidava era você começava a combar, dava um estálio, fazia o uf e o estálio dava bounce em alguma coisa. Aí você conseguia matar alguma outra coisa em batalha e tal. Mas alguma coisa você levava no estálio. Não tem mais isso, mano. Não tem mais isso. E eu acho que ficou extremamente complicado pro Salaman Grid. Extremamente complicado. Por exemplo, eu acho que o Thunder se machucou muito. O Salaman se machucou muito. E agora o próximo que é o Sky Striker. Coitado do Sky Striker. Não tem nenhuma possibilidade de jogar Sky Striker sem engage. Eu quero até agradecer pelos serviços prestados pelo engage. Me beneficiei bastante desse efeito. Mas não tem nenhuma chance de jogar Sky Striker sem engage. Isso aí eu posso falar com propriedade. Não é porque a porra da Kagari foi a 3. Que, mano... Não dá. Se, se... Isso é um grande se... Se as outras cartas de Sky tivessem ido a 3 ao mesmo tempo, junto com a Kagari, tipo o Multiroll e o A Anchor, pelo menos, né? Essas duas aí. Se elas tivessem sido modificadas pra uma maior quantidade, junto com a Kagari, ao mesmo tempo que a engage fosse a banida, você poderia considerar. Agora, não tem nenhuma chance. Esquece. Não dá, mano. Não dá. Pelo amor de Deus, mano. Coitado do Sky Striker. Perdeu a engage. Mas essa é uma mudança que tava meio que na cara. Assim, eu imaginava que eles iam restringir a engage. Baniram mesmo, né? Acabou a brincadeira. A meta estranha daqui é o Brilhante Fusion. Eu não entendi direito. Deve ter alguma coisa que eu não tô percebendo. Mas o Brilhante Fusion não vinha sendo muito usado. Eu sei que tem um bicho lá que faz fusão direto do deck, um Link. Talvez seja por causa disso. Provavelmente. Não sei dizer. Talvez seja por causa disso. Assim, não me incomodo. O Brilhante Fusion nunca foi usado de maneira suave, né? Era sempre alguma coisa imbecil que acontecia. Então, assim, não me incomodo de não ter mais Brilhante Fusion no jogo. Apesar de ser uma carta que não tava sendo usada frequentemente. Limitada. Meu Deus do céu, cara. Eu vou ficar uma hora nisso aqui. Voltou esse bicho de terra aqui, né? O True King. Sei lá, velho. Sei lá. Eu nem lembro dele direito. Ele renasce, né? Ele de carta terra e renasce. Não, o Redox. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que essa carta faz. Eu vou descobrir. Deixa eu descobrir o que ela faz direito. Eu lembro que ele removia terra. Eu não sei mais o que essa merda faz. Qual o nome desse bicho? Eu vou descobrir aqui no celular. True King. Inficácia de uma hand. You can't destroy it. Tá. Quando ela é destruída, você renasce em terra. E se essa carta tá na sua mão, você pode destruir dois outros monstros na sua mão ou no seu campo pra baixar ela. Ah, é o Redox que renasce. Eu confundi com o Redox. Ah, sei lá, mano. Foda-se. Foda-se com essa carta. Não sei se vai ter tanta diferença não. Ainda mais porque o Diagram foi a um aqui. Sei lá. Não sei, mano. Não sei. Não sei. Não faz a melhor ideia. O Avaraz ter voltado, acho que é ok. Essa porra tá no ACG há mil anos. Eu acho que não é tão problemático, não. O Pancatropes ter sido restrito me surpreende um pouco, apesar de ele ter tomado o lixão no Japão. Não sei se é pra um ou pra dois. Acho que é pra dois no Japão. É uma carta que o nível de poder dela é realmente muito alto se você comparar com outras cartas lançadas em outros momentos do jogo. Então, assim, de novo, eles querem que você use cartas diferentes, mano. O Pancatropes deve ter uma database maluca lá, que pega compilado de torneio ICS e tal. O Pancatropes deve ser uma carta extremamente popular em Inside. Então, você mexendo no Pancatropes, você meio que obriga as pessoas a usarem outro tipo de carta. E o Red Reboot deve ser a mesma coisa. Eu acho que faz bastante sentido isso, sinceramente. Pra você ser obrigado a usar outro tipo de carta, né? Usar produto novo, por exemplo. Você pode usar aquela spell nova aqui da Rapsfader. E a Rajek e a Rapsfader ao mesmo tempo que o Baron Sai. O tipo de coisa que eles tiram esse spell e trap removal e colocam esse outro spell e trap removal. Enfim. O Cervão, coitado, mano. Mano, o Pelo faleceu, mano. Coitado. Carta of Demise. Graças a Deus. Essa carta é muito escrota. Normalmente ela tá vinculada a decks que o fato dele comprar três cartas, ele beneficia demais o cara começar o jogo. Então, o cara começa o jogo, seta tudo, dá demais e compra, baixa um monstro, seta o resto e passa. Nesses decks que começam, o win rate das suas mãos, onde ele tem o card of Demise, deve ser muito alto. Muito, muito alto. Então, eu acho bom ter sido banido. Muita não, restrita. O diagram, uma carta que também, como eu falei, eles começaram a mexer nos decks em volta, né? Você pode ver aqui, né? Pendle. Aqui, obviamente, você lembra do outro Draco, mas não só o outro Draco, né? Isso aqui já foi usado em... Isso aqui é usado em uma caralhada de deck lento. Isso aqui é usado em... Tem? Qual o nome do deck, gente? Tem outro Draco Sky, mas... Pff, esse deck aí. Qual o nome do outro deck? É o... Dinossauro. Eles botaram o Winter The Void 1, que me surpreende. Mas, assim, eu entendo. O Konami daqui nunca foi muito fã de carta que você só bota um deck e diminui seu deck. E eu entendo o porquê disso, né? Quando você tem 3 Upstarts, 3 Unza The Void, 3 Chicken Games, que eu acho que é exatamente o que existe no Japão, fica muito fácil de você fazer. Eu não sei quantos Chicken Games tem lá, mas em algum ponto foi isso, recente. É muito fácil de você fazer algum deck muito bobo de FTK, de... E isso você aumenta muito a consciência. E não só isso. É um raciocínio meio bobo, mas... Quando você tem todas essas cartas que só diminuem a quantidade de cartas que você usa no seu deck, que é isso que essa carta faz, você deixa de usar outras cartas. E deixar de usar outras cartas significa que você comprou menos cartas da Konami. Então, quando você diminui a quantidade de cartas que você pode usar no seu deck, você gastou menos dinheiro. Seca Light, pelo menos, matou... Não é fácil rasgar essa carta aqui, porque ninguém vai usar uma só. Não tem lógica. O deck era... Você usava 37 monstras e 3 Seca Light pra poder usar o do poder do Seca Light. Agora não vai dar mais. O Nesfa, um aleatório. Coitado. É... Assim... Sei lá, mano. E foda-se. Não sei se faz tanta diferença, assim, se eu tivesse mexido em outros dangers simultaneamente. Mas eu gostei dessas mudanças aqui também. A maioria delas, basicamente todas. O jogo tava precisando de bastante mudança, e isso aqui foi bem legal. A2. Dipsia. Uma carta extremamente perigosa. Eu gostaria que ele tivesse mexido naquela carta de Memeio, que é a carta que o Dipsia traz. Princese? O nome. Você sabe qual que eu tô falando. É o que eu jogo dragões e busco dragões. E aí o dragões busco um troço, enfim. Puta Bavaquice. Então Dipsia, basicamente, traz ela. E o Dipsia é Turner, né? Então dá pra fazer Needlefiber depois disso. Porque eu nem sei qual vai ser o nome em inglês, mas... Turguide foi a 2. Claramente, carta extremamente obsoleta hoje, né? Pra você ver como que o jogo evoluiu. Não tem muito aonde usar muito o Turguide. A não ser no BA. E... A carta... Provavelmente vai acabar indo a 3, eventualmente. E o Magic Contra foi a 2. Eu acho muito parecido com o Pancatropos e o Reboot aqui. Aonde são cartas que... Cartas que apareciam muito em extra deck, em side deck. Eu acho que eles estão querendo dar uma mudada aí, mano. Acho não, né? A gente tem certeza disso. Mas não só nos decks. Eles querem dar uma mudada em tudo. No tipo de carta que é usada. Isso vai dar uma mexida grande no jogo. Grande. E eu acho isso muito bom. Muito bom. Mudança é sempre legal. E agora aqui, que foi a 3. Morphins já 2. Não poderia me importar menos. Muita hand trap hoje em dia. Esse deck era muito nocivo. Quando tinha a hand trap que se pudesse dar pra defender desse deck. De over deck, né? Que é o que basicamente o Morphins já era. Você não usa o Morphins já. Não, você tá aqui. Isso não acontece. É normalmente pra dar over deck. O Tribe finalmente foi a 3. Finalmente alguém falou. Gente, o que essa cara tá fazendo aqui? É, basicamente isso. O Rank Camp Magic Launch. Eu acho que é a que traz o Azatov, né? Que trazia o Azatov. Eu acho que foi por isso que ela saiu. Mas assim. Eu não... O Bardish e o Azatov estão banidos. Então. É, provavelmente não vai dar problema. O debug foi a 3. É assim. Pra não ficar totalmente vendido ali nos decks de Cyverse. E o Sala se enquadra nele. Eu vi uma galera falando. Ah, mas pelo menos o debugger tá 3 no Sala. Porra. Eu acho que eu consigo falar de Sala. E eu não sei se é o suficiente não, cara. Primeiro que é normal sumo. Então briga com outros normal sumos. Eu acho que não vai adiantar muita coisa, não. O Kagari ainda 3. É, tadinho. É que eles também não querem completamente... Quer dizer, eu acho que o Sky tá inviabilizado. Mas como vai lançar um monstro de Sky ainda novo? Vai ter o Link 2 de Sky? Sei lá. Eles estão tentando. Talvez se eles mexessem em outras cartas de Sky ao mesmo tempo. Como eu falei, né? A Anchor e o Multirow. Talvez desse pra fazer alguma coisa. Mas assim, nesse caso aqui. Muito difícil. Principalmente o Multirow. De repente nem a Anchor. Mas é foda, mano. É, não tem condição, cara. Muito difícil, muito difícil. Eu tô... Não tem condição. Eu tô em negação aqui. Não dá, mano. Não dá. No Kong que eu vou fazer o de Sky, mano. Não tem gauge, velho. Já não dava antes. Deve gerar uma merda. Esse último mês aí que passou. Imagina. Sem gauge, cara. Book of Moon. Também é uma carta que tava muito tempo pra sair da lista. Eu acho que impacto baixíssimo. Eu acho que vai ter. Sinceramente. Não, desculpa. Talvez não seja tão baixo quanto eu tô falando, não. É uma carta sólida. Porque dependendo de como tiver o meta. É uma carta que você pode botar no seu deck. E que não é tão ruim sendo o segundo. E ele é muito versátil, né? Ela só não é muito boa contra a Link. Quer dizer, não faz nada contra a Link. Mas a vantagem é que ela também piora. Porque agora você pode fazer fusão. Exige em qualquer outro espaço. Então não rola mais aquele lance. Você dá book lá em cima e o cara fica travado. Mas pelo menos... Esse book... Ele é bem versátil. Eu acho justo, mano. Eu acho justo. É uma carta boa, digo. Não vejo sendo um puta problema. Eu acho legal. Eu acho legal. O Solen Morning dá três. Eu acho que não tem problema nenhum. Sinceramente. O Solen Judgment dá três. O Solen Strike dá três. E, mano... Eu acho que as duas que eu citei antes são melhores que o Warning. Então é difícil de você considerar. O Solen... Talvez seja uma das poucas coisas dessa lista que eu não concordo muito. O Full de Gate... Acho que... Mano, não era pra ter Full de Gate. E isso é uma Full de Gate super impeditiva e tal. Então... Acho que era mais fácil ter deixado restrito. Não tinha por que mexer nisso. Assim... Não gosto muito de cartas nesse estilo. O Dark and Armid... Aleatório. Não faz a maior diferença. O Dark and Armid Jaguar também. Então... Cadê? Vou até voltar aqui. O que eu acho sobre isso tudo? Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Paulo, o que você acha que vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Porque você tem que considerar tudo que não tomou lista. Tudo que vai lançar. Que seja lá... Sabe-se lá Deus o que é. Até porque eu não sou muito de ficar olhando coisa que vai lançar no futuro. Então... Eu não sei. Eu não sei mesmo. O que eu acho que eu sei... É que ficou muito ruim pro Thunder, pro Sala e pro... Thunder... Sala, Sky e Pendle. Nossa. Mais do que pro Orkut. Eu acho. Mais do que pro Orkut. Não tô dizendo que o Orkut é zero. Sei lá. Seja lá o que isso significa. Mas... É pior pros outros decks, eu acho. É bem pior. Eu... O que eu acho... Assim... Se eu tivesse que... Mas você tem que dar uma resposta, Paulo. Você tem que falar alguma coisa. Eu acho que eu tenho, né? Tô aqui já. Eu acho que é bem possível que algum deck que passou batido fique muito bom. Sei lá. Um Spiral da vida. Um Mermail da vida. Alguma merda dessa, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas assim... O máximo que eu sei. Eu só digo isso porque... Ficaram poucas alternativas de deck, né, cara? Porque se você pegar assim... Thunder... Skye, Sala... Thunder, Skye, Sala, Orkut. True Draco e Pendle. Isso deve ter comportado... Sem sacanagem. 90% dos top cuts nos últimos 12 meses. Esses 6 decks. Eles pegaram os 4 principais decks. E eu acho que os 2... Mais presentes ali um pouco atrás. Eu tenho quase certeza que era o True Draco e o Pendle. A não ser que eu esteja esquecendo de alguma coisa. Que eu acho que eu não tô. Deve ser isso. Então, assim... Deu uma mexida forte. Eu acho que o True Draco, mano... Faleceu também. Assim, dá pra jogar o True Draco? Dá. O deck de True Draco não acabou. Porque o Diagram tá 1, né? O Demise tá 1. Mas as cartas de True Draco ainda você pode usar elas. Né? Isso não... Então, assim... O deck ainda dá pra usar 3 de Zalys, 3 de Duality. Assim, o True Draco ainda é um deck. Ainda tem Floodgate pra usar. O True Draco ainda é um deck. Mas certamente perdeu um pouco de consistência aqui nesse Demise. E no Diagram. E já tinha perdido no Terraform na última lista, né? Se eu não foi... Eu acho que foi na última, se eu não me engano. Então, assim... É um deck que... Claramente o poder dele também desceu. O... Agora o outro deck. O Pêndulo, mano. O Pêndulo se fodeu completamente. Eu acho que quem mais perdeu aqui nessa lista foi o Pêndulo. E o Sky, né? Baniu o Inage, né, cara? O Sala, tadinho. Vai tentar fazer... Mano... Desastre. Coitado desses decks. Assim, eu fico contente que mudou bastante coisa. Porque vai dar uma revigorada, assim, no jogo, né? Mas... Pelo menos pra mim, que viajo bastante. Vou continuar viajando esse ano. É... Pelo menos, assim... Caralho, se eu tivesse um turninho semana que vem... Eu ia estar em completo desespero. Ainda bem que não tenha nada pra jogar. Porque... Eu não saberia nem por onde começar. Eu tipo, tá, beleza. Por onde eu começo a pensar, não sei o quê. Eu nem sei, cara. Nem sei, nem sei. Eu acho que o Orkust ainda vai ser... Eu acho que vai ser o mais usado desses aqui. Porque... Vamos pensar aqui. Se você baixa um Armageddon, você joga o Nightmare. E o Nightmare é... Bunny joga o Wand. O Wand vai e traz o Nightmare. Você vai fazer a Galatéia. É... E a Galatéia... Equipa o Wand. A Galatéia não. Foda que você fica faltando um bicho, né? Se você dá a Galatéia, você não tem nada pra equipar com o Digriço, né? Isso é engraçado. Essa dinâmica. Porque antes, você dava a Galatéia... Como você tinha a Harpa, você passava pelos três, né? Pela Harpa, pelo Nightmare e pela Wand. Então, você conseguia dar os dois efeitos. O da Galatéia e do Digriço. Agora você perde um dos dois, né? Provavelmente você vai perder o do Digriço. Porque o que vai acontecer é... Você vai dar... Armageddon... Joga o Nightmare. Nightmare remove o Wand. E o Wand traz o Nightmare de volta. Acabaram seus efeitos. Não tem mais efeitos. E aí você já faz a Galatéia agora. Aí nisso que você fez a Galatéia, você só tem um banido. Que é a Wand. Aí se você dá a Galatéia... Você seta um troço lá, beleza. Mas o seu Digriço não equipa nada. Tudo bem que você fica com o Nightmare no Grave. E você fica com a Galatéia na mesa e com a carta que a Galatéia trouxe. Não é terrível, entendeu? Não é terrível. Mas não é a minha bababaquice que era antes. Por isso que eu acho que isso é uma mudança positiva. Porque você gava dois efeitos aí, né? Não sei nem se vale a pena fazer esse Ding Disso. A não ser que... Sei lá, mano. Porque o Babel ainda pode, né? Então, por exemplo, se você trouxer o Return... Mas aí você não tem... É... Sei lá, mano. Eu não vou pensar nisso agora. Mas, tipo... Muito pior do que antes. Muito, muito, muito pior. Pra você ver a diferença. Se tivesse uma harpa, não faria diferença, né? Por isso que o banir da carta que eu acho que é muito legal. Eu acho que ficou muito ruim. Eu acho que pro rush dá pra fazer alguma coisa. Eu gosto do fato de terem banido a Ibi. Porque mata muito possível combo. O Azatov ter sido banido também é muito legal. É basicamente isso. Eu ainda tô sem saber direito o que rolou. Mas, assim... Pensando mais friamente agora... É... Foi muito bom. E... É... Quem se fodeu mais aí... Beleza. Vamos pegar e botar em ordem. O deck se fodeu menos dos principais. Dos seis principais, né? Que eu falei. Eu acho que foi... Turdrako. Mas todo mundo machucou. Depois do Turdrako, eu acho que foi... Aí o Turdrako... Isso em ordem que... Que se fodeu menos. Não tô só dizendo em ordem de qualidade, não. Só em ordem de que se fodeu menos. Aí depois eu acho que é o Orkuxi. É. Depois eu acho que é o Sala. Mas, assim... Mano, do Sala pra baixo... Eu acho que já tá... Feia coisa. Deve dar pra fazer alguma coisa ainda com o Sala. Mas, assim... Nossa. Que... Perda do Stalio. Aí... Sala. Aí depois, mano. Daí pra baixo, mano. Eu acho que o... Thunder Dragon não faço ideia do que ele pode fazer. Sem... Sem Colossus. O Sky Strike pra mim... Acabou. Não tem nenhuma chance de você usar. E o Pendle eu posso estar... Overlook em alguma coisa assim. Alguma coisa que eu não tenha percebido. Algum combo. Que não necessite do Electromite. Mas, assim... Não tem como dizer... Que o Electromite... O Electromite ele estava envolvido em... Todas as jogadas de Pendle. Porque, óbvio... É um motivo sóbvio, né? Você pega qualquer pedaço de Pendle que você tá faltando... Se eu consertava com o Electromite. Né? Muito difícil também. Você vai ter que jogar de Pendle de forma honesta. Você vai ter que olhar pras casas da sua mão... E essas são as que você tem. Você não vai ter uma carta de extra deck... Que busque alguma carta do seu deck. Qualquer uma, né? De Pendle. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Vamos trabalhar, né? Agora... Complicou. E... Valeu. Até a próxima. Tchau.